A dica rápida de hoje é um prato italiano muito gostoso e fácil de fazer Almôndega, você pode fazer com molho branco, com molho de tomate Ou simplesmente servir ela frita, é muito bom É só você pegar a carne moída, pimenta do reino, sal, cebola, o alho Vou botar um pouquinho de azeite Nesse ponto aqui eu prefiro já misturar, tá? Mistura com a mão mesmo que fica mais fácil Aí você coloca a salsinha, a cebolinha e mistura mais Coloca os ovos e mistura E aí você vai colocando a farinha de rosca ou a panco Nesse caso aqui eu tô colocando a panco Você vai misturando aos poucos, tá gente? Pra poder dar o ponto Qual é o ponto? É o momento que ela tá descolando da sua mão Não tá mais grudando na sua mão Bom, vocês podem ver, ó Que ela praticamente já não tá mais grudando Vou botar só mais um pouquinho Aqui vai um segredo Pra ela não ficar grudando na sua mão Você bota um pouquinho de óleo nas mãos E aí você vai fazendo as bolinhas Aí você faz do tamanho que você quiser Se quiser fazer pequenininha, se quiser fazer grandona Bom, e agora vamos fritar as almôndegas No óleo bem quente Pessoal, a nossa dica rápida As almôndegas ficaram prontas Lembre-se que você pode fritar Você pode assar no forno Ou fazer numa fritadeira elétrica E você pode servir com molho de tomate Acompanhado com macarrão Ou então simplesmente ela assim O molho branco também fica muito bom Vamos aqui, né? Adoro a almôndegas E aí E aí